Quando vocês praticam a aceitação dos outros, vocês estão reconhecendo a divindade neles. Vocês claramente estão demonstrando sua fé, não somente na capacidade das pessoas navegarem por seu próprio caminho como especialistas de sua própria expressão de vida, mas também sua fé na fonte, na alma delas, e nos guias e auxiliadores que as assistem no caminho. Arcanjo Gabriel Arcanjo Gabriel